Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer nesse final de ano pela terceira vez consecutiva? Porque a gente tem canal, né? Óbvio, a gente precisa vir falar aqui dos possíveis casais do ano novo da Dispete. Gente, chegou essa hora, não adianta chorar, não tem o que fazer. A Dispete tá caladinha. Quando a Dispete tá caladinha, isso geralmente não representa bom sinal. A gente sabe que tem essa tradição no K-pop, nos K-dramas, né? Na indústria sul-coreana de entretenimento, que o Portal Dispete, que, querendo você ou não, é um dos maiores portais de notícias da Coreia, sempre a chegada do Réveillon traz aí um novo casal. Os últimos dois casais foram, inclusive, casais bem interessantes, né? Foi a Hyo Min, né, do Tierra, com o jogador que jogou na seleção coreana nessa Copa do Mundo, Hwang Jo. E ninguém mais, ninguém menos do que Bin Jin, né, gente? Son Ye Jin e Hyun Bin também foram revelados pela Dispete. A gente tem uma lista extensa de casais que foram revelados. E quando chega no final do ano, a gente sempre analisa esses possíveis casais que podem vir. Porque tem listas, às vezes, que são vazadas, tem casais que a galera fica meio que de olho o ano inteiro pra ver se finalmente vai sair alguma coisa depois de diversos indícios. Pode ser que nessa lista inteira aqui que a gente vai dar uma analisada de rumores, indícios, nada aconteça, não saia nenhum desses casais, ou não saia um casal nenhum at all? Pode! Mas isso não vai nos impedir de fazer esse vídeo. Então, por favor, fica tranquilo. Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, relaxa e goza, porque é isso. A gente não vai deixar de fazer esses vídeos só porque você fica putinho, ok? Exatamente. E vai seguir a gente também em nossas redes sociais, que a gente tá tentando crescer bastante por lá nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tem TikToks também, tanto pessoais quanto do canal. Então vai seguir a gente lá. E a gente sabe que coreanos são pessoas extremamente privadas, né? A gente não tem muito acesso, infelizmente, aos relacionamentos dos artistas. A gente não sabe quem tá namorando quem. Porque aqui no Ocidente, por exemplo, é muito fácil. A gente vê a galera mostrando seus relacionamentos no Instagram, na Coreia, não tem isso, né? São raríssimos os casos em que os próprios artistas vêm em seus Instagrams ou suas redes sociais pra falar sobre relacionamentos. Geralmente eles são expostos por um grande veículo de mídia tipo a Dispatch. Acontece de pessoas, sei lá, como a Ryuna e o Dong realmente falarem sobre o seu relacionamento e expôr nos Instagrams, às vezes acontece, né? Tipo assim, falando em Thierry mesmo, né? A Dion, membro do Thierry, a atriz, né? Ela se casou agora com o jogador de beisebol Huan Jae-gyong que eles, enfim... Inclusive, eles casaram numa cerimônia belíssima com várias pessoas como o Mino do Shine I e o Ujin do BTS. Enfim, foi um casamento belíssimo e eles mesmos se tiraram do armário, anunciaram o seu noivado ali em posts no Instagram. Eventualmente, uns meses depois, se casaram. A gente tem esses momentos. O Taehyung do Big Bang também fez uma coisa parecida. Ele anunciou seu casamento com a modelo e atriz Min Hyorin em suas redes sociais e também fez um evento incrível em 2018 com diversas celebridades meses depois. Mas vocês entendem, né? Vocês conseguem ver que a gente consegue citar os casos que aconteceram nisso. São muito raros. E, geralmente, é a Dispete que lança os casais pra gente que são mais privados. Geralmente, a gente sabe que a Dispete tem uma coleção de casais já anunciados. Inclusive, ela tem essa tradição do casal do ano novo já há muito tempo. A gente tem aqui, inclusive, uma lista de todos os casais já revelados até então se vocês quiserem entender toda essa história. Às vezes, os casais são revelados ao longo do ano, não necessariamente no ano novo, mas isso do casal do ano novo, do Réveillon, é uma tradição da Dispete. O casal do ano passado, como a gente já falou, foi a Hyo Min com o Hwang Jo. Eles não duraram muito tempo, eles terminaram um mês depois, mas alguns casais notáveis revelados pela Dispete ao longo dos anos foram a Kim Tae-ri e o Ren, a Yunha do Girls' Generation com a Toei Sangui, o Lee Jean-Jae de Round 6 com a atriz Miserion, que ainda estão juntos até hoje, por exemplo, o Junsu com a Honey, o Kai com a Jenny e, claro, o último, mas não menos importante, o Hyun-bin com a Sonha e Jin, que foram protagonistas de Pousando no Amor, que não só tiveram seu relacionamento exposto pela Dispete, como ainda estão juntos, se casaram esse ano e tiveram seu primeiro filho, o bebezinho que nasceu há menos de um mês atrás. Então, sim, gente, é questionável os métodos que a Dispete usa, né? Esse negócio de invadir a privacidade dos artistas e revelar para o público? É, 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 é super questionável. Mas, uma coisa que não se pode questionar é o quão sério a Dispete é. Ela realmente é um dos maiores veículos de comunicação da Coreia do Sul. A Dispete é chamada para cobrir diversos eventos do K-pop, como premiações, tapetes vermelhos. Ela, inclusive, revelou diversos escândalos políticos da Coreia do Sul. Ou seja, realmente é um veículo que tem muita credibilidade na Coreia. É um dos veículos mais completos da Coreia. Os coreanos encaram as notícias da Dispete com muita credibilidade, apesar da gente não lançar dos métodos, tá? Eles fazem, como a Isadora disse, cobertura de vários eventos, press calls, photo calls, todos os grandes eventos, a maioria deles são cobertos pela Dispete. Se você segue a Dispete no Instagram, você sabe que é um dos portais mais completos para entender as coisas da Coreia do Sul, do entretenimento, dos filmes, da música, da política. Eles estão sempre em todo lugar. Então, a gente acaba vendo que mesmo que eles façam coisas de forma questionável, o que ninguém nunca questiona é a veracidade daquelas informações. Dito isso, a gente tem um disclaimer aqui para vocês. Primeiro, gente, nós vamos falar agora sobre alguns casais. A galera já está falando aí na internet já tem um tempinho, mas isso aqui não é Dispete, a gente não é ciclano, fulano, nós não temos poder de confirmar casal nenhum. A gente é um canal de YouTube que tem ali 200 mil seguidores brasileiros que gostam do mesmo tema. Nós não somos um veículo oficial de jornalismo, então a gente não tem capacidade investigativa de confirmarmos nada. A gente só está pegando aqui coisa que a galera já está falando na internet nesse último ano e trazendo para vocês porque a gente vai especular anyway, porque esse casal de final de ano sempre rola. E número 2, gente, esse é um vídeo apenas de especulações. A gente vai apenas tentar traçar o que pode vir a acontecer, a gente não sabe se realmente está acontecendo isso, não tem como a gente ter certeza de nada. Querendo ou não, todo mundo vai estar falando disso no ano novo, todo mundo quer saber, todo mundo está com os olhinhos abertos, de olho no que a Dispete tem para falar no ano novo. Então odiar esse tipo de vídeo é muito 2019, tá? Dito isso, bora para os possíveis casos. Enfim, as pessoas estão falando, bora, gente. Como a quarta geração está pegando fogo, a gente está vendo diversos artistas nos melhores momentos da sua carreira, o top 10 do chart está lotado de artistas da quarta geração, a gente está esperando o momento que vai estourar o primeiro grande casal dessa geração. Tecnicamente, o primeiro humor que teve foi da Dion do Kepler com o On do Cypher. A galera começou a ver que eles estavam usando muitas roupas parecidas, couple outfits, que eles estavam tirando fotos dos mesmos lugares e começou a especular que eles poderiam estar em relacionamento. E, obviamente, as empresas foram procuradas e elas responderam que não iam falar nada sobre porque é a vida pessoal dos artistas. Eles não poderiam confirmar nada. Está na moda agora essa coisa de declarações vagas. Mas, enfim, como a Isadora falou, está todo mundo esperançoso, né? De quanto que vai ser esse primeiro grande casal confirmado da quarta geração. Esse foi o primeiro casal que pelo menos teve tração bastante para empresas virem à frente e falarem alguma coisa. Mas, enfim, como a gente falou, está tudo muito esquisito porque o K-pop era uma coisa muito de sim ou não. Sim, estou namorando, felicidades ao casal, vamos respeitar ou não, vamos processar. Agora a gente está nessa nova era aí de, ah, não sabemos e tal, não sei o quê. Mas, mesmo assim, isso sempre é recebido pelos coreanos como uma declaração positiva em volta daquele casal mesmo, a galera sendo vago. Porque, por exemplo, fizeram a mesma coisa com o Yung, líder do Yine, quando ele foi apontado em um possível relacionamento com uma atriz da Y.D. que contracenou com ele no seu MV solo Born to Love You. E, mesmo a Y.D. não deu uma declaração vaga, isso não impediu de próprios fãs do Yine captarem os dois em Rondê em um date com um couple of feitos de mãozinhas dadas. Apesar deles nunca terem vindo a fundo aqui, tamo junto sim, eles também não estão tentando esconder nada. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente está vendo no K-pop agora. Então, por que a galera está tão esperançosa, a galera está esperando alguma coisa da quarta geração? Porque, querendo não, a quarta geração está no seu quarto ano já. E se a gente for olhar as gerações passadas, no seu quarto ano de geração, por exemplo, a segunda, a terceira, a gente já tinha vários casais revelados até essa altura. Por exemplo, nessa mesma época na segunda geração, a gente já tinha casos de pessoas como as meninas do seu Noshiden namorando. Inclusive, a Su-Yang e o Kyung-Ho namoram há mais de 10 anos e estão juntos até hoje. Já tínhamos a Guara do cara e o Jun-Yang do bicho namorando nessa mesma época da segunda geração. Inclusive, foram revelados pela despete. Até mesmo o Jun-Yang do Shiny já estava namorando a atriz de Run-On, na Shin Se-Kyon e ficaram juntos por mais de um ano. Nessa mesma época, na terceira geração, a gente já tinha o Baekhyun e Tae-On, Kai Crystal, Kai Jenny. Entre outros rumores, mas aí a gente chega nessa quarta geração em silêncio. Tem algumas teorias do porquê disso. Ah, o K-pop está muito maior agora do que antes, então a gente tem o dobro de fãs tóxicos. Era pra gente ter o quê? Fãs ocidentais da mesma maneira dos fãs orientais em número, mas totalmente aversos a isso. Não deixem os namorados se eles verem, não. A gente só tem agora o globo inteiro, antes era só a Ásia, agora o globo inteiro de fãs insuportáveis e também porque o K-pop agora está debutando gente muito, 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 muito extremamente nova. Coisa que antes não era assim, a galera já debutava com 18+, então assim, com 4 anos de uma geração, a galera já tinha mais de 20. Hoje o povo está debutando com 14, 13 anos, então assim, tem isso também. Mas enfim, a galera está partindo para esse ataque aí de ver um possível casal da quarta geração e um que a gente tem que comentar aqui na lista, obviamente, é Ryu, Jin e Hei-Chan. Você não gosta desse casal? Você acha que é balelo? Você odeia? Para de jantar os dois. Gente, uma coisa é verdade. Se você colocar isso no Google, tem literalmente, tipo assim, tanta coisa sobre esses dois, sobre K-pop, tem literalmente, se você coloca no Google, tem uma explicação como se ele já fosse um casal casado. Ryu, Jin e Hei-Chan, o que significa? É um absurdo, tipo, não dá para a gente ignorar como se esse rumor fosse uma coisa que não tivesse tração, porque tem. Tudo começou quando viram que o Hei-Chan só seguia o Itzy e o NCT em seu app do Vlive e depois disso a vida dos dois foi revirada. São diversas couple outfits e acessórios parecidos que fazem a galera desconfiar dos dois. Um incidente da flor de ovo onde eles estavam cozinhando e os dois falaram a mesma coisa sobre a mesma receita usando um jargão que não é famoso para descrever um omelete. Além de que as supostas fotos de uma Aido esperando por alguém sair do seu apartamento foram jogadas na internet e muitos disseram se tratar do bairro do Hei-Chan e que a Aido em questão seria a Hyojin. Inclusive, teve um momento aí até meio desconfortável numa live onde a Hyojin estava com a Yed conversando com os fãs e ela chegou a comentar sobre o relacionamento da Joy com o Crush que é um relacionamento que está aberto para todo mundo e que está confirmado. A galera não gostou muito dessa exposição e muita gente comentou no chat assim A gente não fica falando do seu relacionamento com o Hei-Chan por que você fica falando do relacionamento dos outros que não te disser respeito? Sendo que assim pessoas falando sobre pessoas who cares? Entendeu? Mas causou um desconforto ali na live Então a galera começou a ficar será que tem alguma coisa aí, gente? Além de que agora a gente teve o KBS Song Festival e nesse último gaio teve uma apresentação só da Yuna que inclusive está viralizando e a câmera consegue pegar o Hei-Chan dançando mostrando que ele tem muita familiaridade e gosta muito das meninas do Itzy. Só que ele também foi visto reagindo da mesma forma à apresentação da Amion do Di Aydon então a galera falou que não teria muito a ver não teria muita relação com o relacionamento isso. Só que assim como é um relacionamento que já está sendo falado há muitos anos e tem indiciozinhos ali que corroboram há muito tempo qualquer coisa é motivo para olha que eles querem casar então assim o que você acha sobre esse relacionamento? Você acha que é uma loucura da cabeça das pessoas ou que tem alguma atração? A opinião é para vocês darem nos comentários. Falando agora de atores porque eles também podem ser o alvo da despete no casal do final do ano a gente vai falar de alguns rumores que nós tivemos esse ano e vamos começar com um dos maiores que foi Jisoo e Jan Heng a gente sabe que eles contracenaram juntos em Snowdrop que estreou no final do ano passado início desse ano e a gente já teve diversas coisas nesse tempo supostas idas e vindas do dois pra Jeju a gente teve ele indo na Born Pink em Seu para prestigiar as meninas então assim eles não escondem que eles são próximos o que você acha sobre isso? Outra pessoa que está alvo desses rumores é a Sejong Kim Sejong ex-IOI ex-Gugudan atriz de Business Proposal bom a gente tem um vídeo que só sobre os casais de Business Proposal que a galera suspeitava fortemente que eram casais na vida real também muita gente levanta a possibilidade aí de um Angiosop com uma Sejong mas vocês acreditam que até cai do ex-O sim, coitado cai do ex-O a gente não acredita muito nessa teoria mas existem pessoas que cavucaram aí fotos parecidas em lugares parecidos tem vídeos viralizando no TikTok será que teremos esse casal? Enfim Kim Sejong a única coisa que a gente sabe é que ela está alvo de vários rumores você acha que a Sejong pode ser uma das pessoas que vai ter um casal? revelado aí no final do ano gente e se for com o Hyosop a gente estar aqui a gente precisa se casar seria tudo declarando aqui nossa torcida a gente está tentando ser neutra mas dessa vez não dá um outro nome que está sendo muito falado na mídia atualmente é Duis Sangui muitas coisas tem rolado com o nome dele mas uma das especulações é que ele estaria se casando com a sua namorada aí da Ayn não sabemos se isso é verdade mas pode ser uma coisa que venha a ser revelada fica aí a especulação outro casal fortemente apontado na mídia como uma possível revelação de um despete esporte são os protagonistas do drama de 2020 Find Me In Your Memory essas pessoas são a Mungaion e o Kim Dong eles são bastante amigos até porque eles protagonizaram esse drama e eles vêm da mesma agência tá? então assim eles já trabalhavam antes e depois protagonizaram esse drama sempre foram colegas de trabalho e de indústria só que assim eles nunca mais se desgrudaram depois de terem protagonizado esse negócio juntos entendeu? inclusive nesse último mama gente aí que veio o babado que não sai da boca do povo eles foram juntinhos tiraram várias fotos no evento inclusive postaram em suas redes sociais fotinhos onde eles ficam o que? pegando na mãozinha um do outro assim próximos mostrando ali uma coisa muito interessante que é o que? o skinship coreano não se encosta gente coreano não se toca entendeu? eles são pessoas bem reservadas eles podem manter amizade uns com os outros claramente mas vocês entenderam vocês conhecem a cultura coreana melhor que a gente vocês entendem então a galera começou gente olha tem caroço nesse angu será que pode ser eles? uma outra atriz que nem a Sejong tá tendo seu nome muito falado é a Han So Ri que é a protagonista de My Name e Nevertheless muitas pessoas especulavam que ela poderia estar em um relacionamento com o Song Kang mas isso já foi negado só que os rumores continuam a galera ainda acha que ela pode estar em um relacionamento com alguém do mundo do entretenimento o que você acha sobre isso? bom outra pessoa que não sai da boca do povo é o nosso protagonista de Reborn Rich o eterno Vincenzo Song Joong que já foi casado com ninguém menos do que a Song Hikyo uma das maiores e mais belas atrizes da Coreia eles foram o Song Song Campo durante muitos anos depois que eles se divorciaram muitas pessoas ficaram especulando se ele pudesse estar namorando com outras pessoas ou uma pessoa que foi fortemente ligada a ele foi a Eun Bin que foi a protagonista de Vincenzo junto com ele inclusive eles fizeram uma rapping party há não muito tempo atrás juntinho se abraçando se querendo ali muito amigos ainda assim a galera sempre especula porque a gente vê os Park Campos ao longo da história a galera chipa muito só que aqui todo dia o Jung Gi tá em outra com uma menina que não é coreana nem asiática quase uma mulher branca gente caucasiana e assim parece que é o que tudo indica ele tá num relacionamento com essa pessoa e não tá muito querendo esconder não eles tão sendo flagrados juntos em público viajando juntos ele tá peitando a galera ele não chegou à frente de nada e falou olha isso aqui minha nova namorada mas enfim como a gente conhece coreanos a gente sabe que momentos juntos com sexo oposto e skin chip não é lá muito comum será que ele pode estar no centro desses rumores já que eles já tiveram antes com o casamento dele também com o Jung Bin fica aí a indagação pra finalizar agora vamos entrar na sessão BTS porque a gente nunca teve um ano com tanto rumor de namoro envolvendo os meninos do BTS e muito se especula que o Yatus foi um pouco pra isso também pra eles poderem viver um pouco livres normal né de adultos com seus quase 30 anos e um desses possíveis relacionamentos seria do Jungkook com a atriz Yubi que inclusive é a irmã da Aida In que é a namorada do Isangui é muito um fato interessante pra vocês funciona aqui no vídeo eles já foram linkados anteriormente como um casal esses rumores foram desmentidos na época só que recentemente viralizou um vídeo que aparentemente era o Jungkook em um restaurante possivelmente com uma outra garota então esses rumores voltaram à tona e a galera começou a falar que poderia ser a Yubi o que você acha sobre isso? você acha que tem alguma coisa a ver? ou a galera viajou? outro casal que envolve o membro da BTS é a Irene Kim com o Hope são muito amigos nunca esconderam o relacionamento dos dois assim muito próximos ele constantemente manda mimos pra ela e ela pra ele ela foi a farofa do J-Hope foi no Lula Palooza atrás dele a galera tem um pouco de ranço muita gente tipo muita gente quer que ela se mate pôs fãs malucos na internet enfim um casal aí que muita gente especula que pode vir a ser e tem muita tração na internet também não estamos descartando nenhuma possibilidade já que tem tanta tração enfim um vídeo sobre isso né casais que tem tração ao longo do ano e bom pra finalizar de vez agora não tem como o maior rumor de namoro de 2022 ficar de fora desse vídeo né precisamos falar sobre Taehyung e Jennie porque isso parou a internet e movimentou todo o K-Pop porra meses a gente tem todo um vídeo contando toda a história de tudo que aconteceu toda a timeline desde os primeiros rumores que nasceram lá no início do ano então assim se vocês quiserem entender tudo tá aqui porque aqui vai ser bem resumidinho mesmo você já sabe né Guru Mihari uma suposta hack que invadiu a privacidade dos meninos e da Jennie afins e colocou várias fotos na internet que muitas pessoas ficavam é vantagem não é no final das contas a gente não sabe no final das contas é isso o que acontece é os dois estão sendo linkados na internet e na Born Pink Tour mais indícios foram aparecendo né como a Jennie usar o cachecol do Tae como um videozinho onde a galera julga que ela poderia estar sentindo falta do Tae por ela fazer esse símbolo olhar e ficar um pouquinho triste fazer o símbolo dele né um simbolozinho que é esse aqui e também tivemos algumas atualizações depois de um tempo calada da Gurumi Haribo ela chegou a falar que tem atualizações e tem coisas pra falar ainda no final desse ano então assim a galera já está atenta pra ver o que ela vai falar depois de todo esse escândalo ao longo de todo o ano né então basicamente é isso teriam outros possíveis rumores pra gente colocar na lista teria tem muitos que a gente torceria pra ser verdade tem alguns que a gente acha que é loucura total mas a grande verdade é que vai ter algum casal gente sempre ter então a gente fica aqui a poços pra esperar o que vão ser os desobramentos desse próximo ano o que você acha que vai acontecer comenta aqui sobre esses casais que a gente discursou sobre outros que nossa como é que vocês não falaram desse rumo enfim o que vocês acham que vai acontecer agora daqui pra frente a partir do dia primeiro vai seguir a gente nas redes sociais o tudo é sempre e é isso um beijo tchau